Olá, graça e paz da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou L. Velto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade, irei tratar com você do texto de Apocalipse capítulo 2, a mensagem a tia tira, pois vai fazer com que a gente venha a refletir na questão da volta de Jesus. Se Jesus ainda vai voltar um dia, como diz a tradição religiosa, cadê então a igreja de tia tira? Vamos juntos então crescer no conhecimento de Deus em mais uma abençoada reflexão. Muito bem, estamos de volta e assim diz o texto. Eu vou usar Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e em seguida irei ler o verso 25 que diz a palavra. Ao anjo da igreja em tia tira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Tão somente concevai o que tendes, até que o venha. Vamos então refletir. Um dos grandes equívocos da tradição religiosa, que vem se arrastando há séculos, é tentar argumentar por diversas correntes de pensamentos, que a vinda de Cristo em 70 foi apenas para o castigo do povo judeu, e não a vinda do juízo final tratada pelos apóstolos às igrejas ao longo do Novo Testamento. Eles, na verdade, não aceitam de forma alguma que há uma discrepância nítida de tempo, segundo as declarações dos apóstolos, que não poderiam ser adiados de forma alguma àquela vinda. Teria que ser realmente no primeiro século da era cristã. E por isso que está associada com a queda de Jerusalém. Veja as declarações de tempo na mensagem de Cristo à igreja aí de tia tira. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Esse texto deixa absolutamente claro, diante de tantos outros que vou deixar aqui na descrição do vídeo, que a vinda do nosso Senhor Jesus não poderia acontecer dois mil anos depois dessa exortação do Senhor, que foi a essa igreja presente da época. Tia tira foi a cidade em que residia Lídia, a primeira mulher convertida pela ministração da graça de Deus através do apóstolo Paulo em Filipe. Lembra? Lá em Atos capítulo 16, no versículo 14, ou seja, Tia tira era realmente uma comunidade local presente da época. O que poucos entendem é que as cartas às sete igrejas, Elas estavam chegando para apresentar as coisas que são, as coisas que estavam acontecendo no momento em que eles receberam as mensagens. Eram coisas que elas estavam vivendo em sua época. No versículo 19 ao 20, no mesmo capítulo, o Senhor Jesus diz assim, Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, Mas, na frente, ele diz algo interessante, ele fala Tenho, porém, contra ti. Essa, na verdade, era uma carta exortativa, que trazia à tona o estado das igrejas da época, pois o fim estava próximo dos dias de João, e não dois mil anos mais à frente. Era para que eles atentassem para a forma de vida que eles estavam levando. Tia tira não era uma comunidade espiritual, que serviu de exemplo para apontar para a igreja cristã no futuro, não. Era uma comunidade local, situada na Ásia Menor, a qual está hoje edificada a atual cidade turca, Akizar. Na época, Tia tira tinha decaído da fé. Deixaram a Cristo totalmente. Passou a tolerar a imoralidade, a indolatria, e por isso veio a ela a exortação. Tia tira estava contaminada pela influência religiosa da grande prostituta, aqui nesse capítulo, identificada como Jezabel. Jesus diz que deu tempo para que ela se arrependesse, porém, ela recusou. No versículo 21 e 22 diz isso claramente. Diz o texto, Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aí a gente vai reportar para Mateus capítulo 23, Quando o Senhor exorta a Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Entenderam como as coisas se assemelham? Que a tira estava influenciada pela imoral Jerusalém. Continuando no texto de Apocalipse, Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A palavra tribulação aqui é filipsis. Já falamos outras vezes em outros vídeos, essa palavra é a mesma que aparece em Mateus capítulo 24, verso 21, onde o Senhor Jesus fala que Jerusalém sofreria uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo, até aquele momento, e jamais haveria algo igual. Isso é interessante, pois, se negarmos que essa tribulação aqui de Apocalipse 2, não seja a mesma de Mateus capítulo 24, verso 21, a qual se dirige a queda do templo de Jerusalém, então teremos duas tribulações. E Jesus, nesse caso, deve ser considerado um grande mentiroso, pois aquela tribulação cujo Paulo falou não foi a única. E aí você prefere chamar a tradição de mentirosa ou Jesus de mentiroso? Você decide. Coloca aí nos comentários. Na Bíblia de Estudo de Genebra, está estampada uma tabela de exaltações das sete igrejas da Ásia Menor. E veja como eles atestam que o julgamento estava realmente para ocorrer nos dias de João, nos dias daquela igreja ainda existente, presente. Olha só a tabela. Olha só, veja aí. O julgamento está vindo. Sejam o que? E fiéis. Então não tem nada de um tempo para mais do primeiro século da era cristã, não é verdade? Eles mesmos atestam isso. Porém, não aceitam que assim seja o que tenha acontecido realmente de fato. O tempo dos acontecimentos escatológicos, é claro que foi para acontecer no primeiro século. E de fato aconteceu. Porque a escatologia bíblica é de aliança. Era a troca das alianças. E não o fim do planeta Terra. Esse é o problema que a tradição não conseguiu ainda discernir. A exortação foi direta para aqueles irmãos. E eles deveriam estar atentos. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí futuristas? Parciais preteristas. Se Jesus ainda vai voltar, como vocês atestam, cadê a igreja de Tiatira? Qualquer argumento que anule a realidade de que a igreja de Tiatira deveria ser existente na vinda do Senhor Jesus, é deturpar as escrituras e negar Cristo como um verdadeiro profeta. É bom que você entenda muito bem isso. Apocalipse foi de fato escrito antes de 70. E por isso que essa exortação só poderia estar ligado nada mais nada menos que a queda de Jerusalém. Perfeito? É isso mesmo. Por mais que seja complexo. Mas essa é a verdade das escrituras. Se não há mais a igreja presente de Tiatira, aquela do primeiro século, presente em nossos dias no século XXI, Está claro, meu irmão, minha irmã. Jesus não voltará mais porque essa vinda já aconteceu. Então está aí mais uma abençoada reflexão. Não deixe de registrar o teu like e compartilhar nas suas redes sociais de amigos e contatos essa abençoada reflexão. E se possível, abrilhante esse conteúdo com o teu comentário. Escreve aí abaixo. Cadê a igreja de Tiatira futuristas? É bom que eles, ao acessarem esse vídeo, possam ler e refletir nessa pergunta que cada um de vocês vão fazer aqui nos comentários. Gratidão pela tua participação. Fica na paz de Cristo. E até a próxima oportunidade. Crê no Deus, em nome de Jesus. Graças e paz.